Galera, parece que vai ter greve dos caminhoneiros, hein? Tem bastante local aí que tem caminhões que estão parados nas estradas, né? Muitos tratores também fazendo barricada aí, né? Parece que vai estourar uma greve de caminhoneiros aí no Brasil, né, galera? Eu não acho difícil, né? Tomara que isso não aconteça. Tô aqui na torcida pra que isso não aconteça. Mas é difícil porque com o preço dos combustíveis aí, com o preço dos fretes, né, galera? Os caminhoneiros acabam sofrendo demais. E nessa fase que a gente tá, galera, que as pessoas não podem sair de casa direito, né? Nem tudo voltou a funcionar ainda, que tudo tá dependendo muito de entrega, muito mais do que nos outros anos aí. É muito perigoso, né? É muito perigoso. Então, tomara que não aconteça uma greve dos caminhoneiros, mas já fiquem espertos aí porque muito local do Brasil tá dando greve. Se você precisa de algum item importante, se você compra alguma coisa que depende do frete via caminhão, quase tudo, né, pessoal, na cidade depende de caminhão. Já faz estoque, né? Já reserva aí porque tá bem difícil. Tem muita coisa acontecendo aí sobre greve dos caminhoneiros. Tomar que isso não seja de fato no país todo. Mas vocês lembram no ano... Acho que não foi no WhatsApp, tá, pessoal? Se vocês estiverem usando o WhatsApp, não se preocupar, não. Por conta do barulho aí. Não sei se vocês lembram em ano... Acho que foi dois anos atrás que teve essa greve dos caminhões aí. Começou a faltar tudo nos mercados. Começou a faltar até gasolina nos postos de gasolina. Foi um caos. Um caos total. E o Brasil passando por essa fase aí, galera, que ainda não tá controlado, né? Tá sendo... Todo mundo tá sendo... Recebendo as doses aí e tudo mais. Cara, vai ser muito complexo. Então tomara que isso não aconteça. Mas já fiquem espertos aí. Porque se você precisa de um item urgente, é bom já se preparar, né, pra uma situação. Porque eu lembro, cara, dois anos... Dois anos atrás eu acho que foi, cara. Foi terrível. Foram, acho que, uma ou duas semanas terríveis que não chegava nada. Nada, nada, nada. As ruas começaram a ficar vazias porque ninguém tinha combustível pra colocar nos carros, né? Então foi complicado demais. Quem lembra aí dessa fase, deixa aqui nos comentários como foi. Então, acompanha aí, porque se a coisa ficar feia, realmente, você já tem que estar preparado, né? Então é isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal, porque eu vou estar trazendo mais notícias assim que estiver saindo pra vocês, tá? Ativa o sininho também, porque aí você é notificado, o YouTube notifica você, então fica com o sininho ativado aí. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.